Música Olá, boa noite! O seu programa Acesso está no ar, cheio de dicas para você curtir muito o seu fim de semana aqui na nossa região. Tem a Banda da Semana, a gente também vai falar de DJs que tocam com discos de vinil. Tem, claro, o roteiro de lazer na nossa região, as dicas de cinema e também eu bati um papo com a Nádia Haddad, apresentadora do SBT na Web, e ela me contou o que gosta de fazer no fim de semana. São dicas bem bacanas. A gente já começa falando desses DJs que preferem ainda tocar a moda antiga. Eles usam discos de vinil. Eles são os verdadeiros donos da festa, afinal a responsabilidade de manter a pista bombando é sempre dos DJs. Se uma música que você toca a pista, meia dúzia sai da pista de dança, você precisa estar com outra música já na agulha, que agrade mais. O Luciano é DJ há 22 anos e ganha a vida com música. Com 12 anos de idade, meu pai é dono de um buffet na cidade, e aí nasci já no meio da música. E comecei a tocar nas festas que meu pai fazia, nos casamentos, aniversários, 15 anos, confraternizações, e assim eu estou até hoje. Já o Júlio tem o mesmo tempo de picape do Luciano, mas trabalha mesmo como engenheiro. Por conta do emprego, o espanhol já rodou o mundo e morou em países como México e Japão. E esse grupo de DJs se reúne todas as quintas neste bar de Sorocaba para divulgar os hits e agitar o pessoal. A música é para ser compartilhada e para divulgar todos os DJs da região, esse pessoal não fica só no bar, não. Eles usam uma ferramenta poderosa, a internet. Através dessa TV web, eles conseguem divulgar para o mundo inteiro as músicas tocadas aqui. O trabalho já existe há um mês e o resultado tem sido positivo. A gente conseguiu o útil e o agradável, o que a gente faz aqui na rádio, com um ambiente super agradável, que a pessoa pode vir também participar aqui ao vivo, tomar uma cerveja, escutar um som de qualidade, uma música de qualidade. E o mais legal desse pessoal é que eles usam as novas tecnologias para resgatar um antigo sucesso, o disco de vinil. Luciano, como é que é comandar a picape do disco de vinil? Como é que funciona? O computador, eles lê uma frequência que o disco de vinil solta e temos a possibilidade de controlar 100% a música no disco de vinil, podendo fazer os scratchs, voltando a música, desligando o toca-disco e tendo os efeitos que os toca-discos nos proporcionam. Mais que um trabalho, a música para essa galera é paixão. Você toca uma música que a pessoa gosta ou já ouviu, ou lembra do passado, da infância dela, você vai ver a felicidade no rosto da pessoa, ela já compartilha isso com a outra e assim vai tomando uma proporção muito grande. O DJ me faz ganhar minha vida, ser feliz, muita coisa boa. Muito legal, né? Importante restaurar esse gosto pelo disco de vinil. Bom, e ainda falando sobre música, chegou a hora de conferir o seu talento. Veja só a banda que nos enviou o vídeo essa semana. Música 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 E você também pode ter o seu talento divulgado aqui no Programa Acesso. Entre em contato com a gente, envia o seu vídeo se você toca algum instrumento, tem alguma banda ou canta. O nosso e-mail é acesso.tvsorocaba.com.br, tem também o nosso site tvsorocaba.com.br, e a nossa página no Face, facebook.com.br, Acesso SBT. A gente faz uma pausa rapidinho, a gente volta, claro, com o roteiro, com dicas de cinema e também o bate-papo com a Nádia Haddad do SBT na Web. Música Música